Sexto, opa! Quinto no Breja Maníacos! Fala galera do Breja Maníacos, Nação Cervejeira, tudo bem com vocês? É o seguinte, por que essa felicidade? Hoje é quinta, mas amanhã sexta-feira comemoramos o Dia Internacional da Cerveja. É, amigos, o Breja Maníacos, como a Thaleta diz, é um canal cervejeiro. Nós temos o que para vocês? O que, o que? Cerveja! Cerveja! E qual foi a surpresa que a gente preparou, Bahia? A gente comentou aqui que a gente ia pegar uma cerveja que estivesse em casa, da sua preferência, e beber, abrir, para comemorar esse dia, né? É, isso aí! Então, calma aí, vamos explicar. É dia 7... Esse ano, a gente vai comemorar amanhã, dia 7 de agosto, porque o Dia Internacional da Cerveja começou a ser comemorado lá em 2000 e... Vou pegar minha anotação aqui... Em 2007. Então, quatro amigos na Califórnia resolveram instituir o Dia Internacional da Cerveja e é sempre a primeira sexta-feira do mês de agosto. Então, esse ano, ó, cai dia 7. Então, a gente já está preparando aqui... Olha o que é interessante. Sexta-feira, dia 7, a gente comemora o Dia Internacional da Cerveja. Sábado, dia 8, é o aniversário de 15 anos do meu filho, o Davi. Domingo, dia 9, é o Dia dos Pais. Eu tenho que ter muita cerveja para comemorar tantas datas, né? E amanhã também é aniversário do meu pai. Então, ó, tenho dois motivos para estar comemorando, hein? É... Bacana, bacana. Fala aí, ô, Renato, qual cerveja que você escolheu para a gente celebrar esse dia? Então, vocês têm que aliviar, cara. Bom, eu acho que o bairro vai saber. Puta merda! Não! Deve ser a Blue Moon. Não, eu não sabia que eu ia falar essa. Essa não tinha a cervejinha. Qual a segunda opção seria? É... Bud Light. Lupus Patagônicos! Cara, a Patagônia. Cara, a Patagônia, ela tem uma relação muito, muito, muito comigo. Muito, muito. É, estava eu a viajar com a minha esposa, comemorando o aniversário de casamento, e paramos numa confeitaria em Buenos Aires, fiz o Café Tortone. E foi a primeira... Eu disse assim, eu quero experimentar algo novo. Aí pedi e tinha Patagônia no cardápio. Foi a primeira coisa que eu vi a Patagônia e a sensação foi maravilhosa. O Bairro Sabe, eu bebi a Blue Moon, que é a primeira cerveja assim, fora da Renan Street que eu bebi. Mas a Patagônia, ela tem uma referência muito grande para mim pelo momento e pelo sabor. Ela é uma cerveja que ela tem antioxidante, tem conservante, mas eu gosto muito, muito dela. Muito antes ela veio para o Brasil através da Ubev. Ela, acho que cerveja, como você contou um pouco da história aí do Dia Internacional da Cerveja, como a gente contou a história o tempo todo, a cerveja tem muito essa relação também, né? O momento que a gente vive, experimenta e remete. E o sabor, cara. É uma cerveja que eu gosto muito. Ela vem na versão Amber Larger, envasada em 473 ml. É isso aí, essa é a minha dica. Eu vou beber com vocês agora. Bairro Sabe, o que você tem aí? Ah, eu tenho essa aqui, ó. London Pride. Eu ia chutar essa. Caraca, tirou onda. Da Fuller's. Então, a cerveja é uma Special Bitter, é uma ale. Ela tem, se eu não me engano, 4,7 de vinte e o alcoólico. E eu trouxe meu copo pint também, da Guinness. Então, vamos fazer o serviço completo da escola inglesa aí. Eu vou de nacional, mas uma nacional muito especial. Eu vou de Tremonkins e eu vou de I'm Sour, que é atualmente... É minha cara. Atualmente, meu estilo favorito. E essa aqui é a primeira Sour produzida pela Tremonkins. Então, eu vou com essa. Ela tem o quê? Uma Sour com pitaia e goiaba. Ah, legal. Então, vamos abrir e vamos servir aí. Ok, Renato. Enquanto a gente abre... Talita, enquanto a gente abre... Talita, como você gosta de dizer... Esse dia, a cerveja é boa, aquela que a gente gosta, né? É isso aí. Cara, eu tô com água na boca da cerveja de vocês. Debaixo, eu gosto. Deixo da minha. Olha a cor dela. Meu Deus. Andando, Andando. Cara... Minha também. Isso foi deixou colorações bem bonitas, né? É... Me lembra muito as aulas de sommelier. Só tinham cervejas boas, cara. A escola inglesa... Eita, até bebi sem brindar. Só tinha cerveja boa. Saúde aí e feliz dia internacional da cerveja. Feliz dia internacional. Manda pra gente amanhã, hein? Não esqueçam. Manda pra gente. Marca a gente no Instagram pra gente saber o que você tá bebendo pra comemorar, pô. Não deixa a gente de fora, não. Sim, sim, sim. Muito boa. Remete a caramelo. Essa ambelar, ela diz aqui, ó. Malta é caramelo. Malta é caramelo. E realmente ela remete ao caramelo. Não é uma cerveja de... Vou dizer de alto drinkability, mas acho que remete também a você... Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, vai na Copa e TV Colombo. Então, você pode pedir uma tortinha e harmonizar com essa ambelarga. Fica bem saborosa, bem saborosa. É, essa cerveja... Galera, aproveita. A Fuller's é considerada a cerveja número um lá da Inglaterra, né? Ela tem a base bem maltada mesmo. Cara, tem um pouquinho de torra. Cara, incrível. Eu gosto muito dessa cerveja. Por acaso, tinha essa cerveja aqui na minha cervejeira. Já que é para escolher a que eu mais gosto, escolhi essa daqui. Ainda vou tirar essa onda. Por acaso, eu tinha essa cerveja em casa? Ainda vou tirar uma onda dessa, de ter esse tipo de cerveja por acaso em casa. Eu estava aguardando para um momento especial. Tem até uma outra Fuller's, que é de 1981, uma ESB. Que eu estou esperando um momento especial para beber também. De repente, talvez, com a chegada da vacina aí, vai ser um bom momento. Caraca, que momento, hein? Caraca, com a chegada da vacina eu vou beber adeus, Anil. Eu vou beber adeus com a chegada da vacina. Que momento! Agora, Thalita, você viu que nós somos especiais, né? Nós e a galera que acompanha a gente. Exatamente, eu ia complementar exatamente falando isso. Somos especiais. A minha, o Raoni. Alô, boteco da Raoni. Alô, Aninha. Eles não deixam faltar lá. Porque chegou a I'm Sour no boteco do Raoni. Ele avisa para mim e manda me entregar aqui em casa. Ainda mais no momento de pandemia. Eu não posso ficar sem Sour. Ele falou, não posso ficar sem Sour. Nem você, nem Aninha. Senão ela me mata. Então, graças a Deus, na Lídia também, curte Sour. E a gente não fica sério. Galera, aproveitando o Dia Internacional da Cerveja. Eu, o Baez, ele sei que vê que a gente fica no WhatsApp também. Eu vou me lá, mensagem. Alô, History Channel. Dá um alô aí pra gente. Todo domingo, 19h50, tem o programa Nação Cervejeira. Um programa muito bacana. Sobre a história da cervejaria. Os caras são bem loucos. Muito maneiro. Vale a pena ver aí. Domingo ao dia no spa, você pode encerrar o dia pedindo um hostout, um sorvetinho e acompanhando na ação cervejeira e o break de anoníacos lá também no celular. Exatamente. Então é isso daí, pessoal. Aproveitem o dia de amanhã. Comemorem aí. Cuidado. Comemorem de preferência em casa ou se você for comemorar em algum local, tome as devidas precauções com distanciamento, uso de máscara, lavar a mão, usar álcool. E se for beber... Chama a gente. É. Chama a gente. Se for beber, chama a gente. Não dirija também. Se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Feliz dia da cerveja, galera. Vem ver os cervejeiros.